Oi gente, tudo bem? Gente, eu estou aqui com as revistas da Avon, finalmente. Eu não estava mais vendo a revista da Avon, porque eu pego essa revista com a minha tia. Já tinha um bom tempo que eu não via minha tia, desde o meu casamento. Só que hoje eu precisei vir a São Gonçalo, precisei vir a casa dela, e ela está isolada, porque ela faz parte do grupo de risco. E aí ela está aqui com as revistas, e eu vou ver agora, junto com vocês. Lembrando que revista geralmente passa de mão em mão, essa aqui não, essa aqui vem só para ela mesmo. A revendedora dela pega várias revistas, mas se passar de mão em mão também, não tem problema. Basta você tocou na revista, terminou de ver, higieniza suas mãos, né, e pronto. Igual quando a gente vai no mercado, que a gente é obrigada a tocar nas coisas, que tem um monte de gente tocando, mas você higieniza suas mãos antes de levar ao rosto, ou antes de tocar em alguma outra coisa. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Eu já dei uma olhadinha por alto. Aqui, gente, eu estou olhando a revista, tipo, não estou mostrando a revista toda. Tem muita coisa que não me interessa muito, eu passo direto, né, mas eu sei que tem vídeos por aí que mostram detalhadamente tudo o que tem na revista. Não é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é mostrar minhas comprinhas na revista. Mas dá para vocês terem uma noçãozinha do que tem, dos valores. Eu sou doida para ter essa vitamina C aqui. Não sei se vale a pena, ela é cara. Olha, gente, lançamento. Adoro a palavra lançamento. Luísa Brunet Intensa, esse aqui eu vou encomendar. Ó, na verdade eu encomendei lá atrás na revista. Aqui está sem valor, sem nada. Só está tipo, é tipo um resumo, né? É o índice da revista. Campanha 13. Então vai ter o lançamento da Luísa Brunet Intensa. Vai ter o lançamento da Água Micelar. Enfim, esses lápis, coisas de maquiagem, eu confesso que eu não ligo muito. Rímel, ó. Esse rímel eu usava demais para pentear a sobrancelha. Rímel, eu estou com rímel em casa, não vou comprar rímel. Delineador. Ó. Lápisinho para cima do olho. Eu nunca uso essas coisas. Então não vou comprar não, que eu nunca uso. Ó. Gente, eu já olhei a revista e já tem coisas que eu encomendei, tá? Vocês vão ver aqui. Mas eu resolvi gravar e mostrar para vocês. Ó, eu encomendei isso aqui. Isso aqui é aquele gloss, né? Eu comprei um, gostei bastante. Dessa vez eu comprei de todos. De todas as cores, né? Esse aqui é pêssego em calda, gelatina de cereja, geleia de morango e xarope de groselha. Tá de 12 reais por 10 reais. Então, gloss labial. Eu comprei um de cada. Aqui tem uns batõezinhos para contornar a boca. Legal isso aqui. Ideia legal. Aqui tem esses lip balms, né? Ó. Que é um hidratante labial. E tem de amora. canela, manteiga de cacau e morango. Esses eu tenho bastante, então não vou encomendar, não. Ah, esses aqui eu estava querendo comprar. Vou comprar. É frambuesa e morango. Vou comprar os dois. Aí eu dobro assim a página. Que é para a vendedora conseguir localizar mais fácil. Ó. Ai, aqui tem. Nossa, eu usava muito esses negocinhos quando eu era mais nova. Esmalte. Eu estou com muito esmalte, gente. Não vou comprar esmalte dessa vez. Os negocinhos para o rosto. Eu também estou com bastante coisa dessa que eu comprei da última vez. Então, não vou comprar. Sabonete. Edição limitada, intensa. Ah, mas não é splash. Eu gosto mais quando é body splash. Ah, aqui. Gente, eu tenho esse? Ixi, não sei se eu tenho. Intensa. Ah, está dizendo que é de quê? Eu não lembro se eu tenho esse. Esse intensa. Vou ter que olhar quando chegar em casa. Se eu não tiver, eu peço para a revendedora encomendar para mim. Aí, sabonetes. Eu gostava muito desses shampoos porque eles são bem grandes e demoram a acabar. Máscara de pepino. Muito legal também. Máscara de pepino. Já usei muito. Esse aqui, gente, tem um que... Eu acho que é esse. Que dá uma clareada no rosto. Realmente clareia o rosto. Não é aquela coisa uau, mas você sente uma diferença. Sou louca para comprar esse perfuminho da Avon, de criança. Um dia comprarei. R$22,90 ainda não está na melhor promoção, não. Protetor solar. Mais protetor solar. Os creminhos depilatórios que eu descobri que em mim não dá certo. Porque manchou o meu buço. Aerosol para os pés. Não. Olha, 40% de desconto, hein? Ó, as coisinhas para os pés. Aqui o Renew, ó. Vitamina C. R$100,00. Pode comprar o kit por R$119,00. Ih, está bem barato o kit por R$119,00, né? Levando em consideração o preço deles separado. Mas não vai ser dessa vez, não. Eu não vou comprar, não. Dessa vez eu não estou achando nada de muito interessante, assim, na revista, não. Confesso. Renew Clinical. Eu estou vendo mais coisas, assim, para a pele, né? O cachorro do vizinho ali também está latindo, gente. Ó, o pó. O pó não está na promoção. Eu só compro esse pó quando ele está na promoção. É o pó da minha vida, mas só compro quando está na promoção. Menor preço do ano. Esse é bom, ó. Menor preço do ano, gente. 20% de desconto, condicionador. E o shampoo também, os dois estão com 20% de desconto, por R$25,00. E eles são bem grandes, nutrição completa. Creme de pentear. Eu tenho gostado muito mais da outra revista da Avon, Moda e Casa, do que a dessa aqui. Isso aqui eu não compro quase nada. gel de limpeza, batom, 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 maquiagem. Ó, está com oferta também. Está com mais promoção na parte da maquiagem, pelo que eu estou vendo. Nossa, esse aqui chama atenção, hein. Assim, não... Por conta da aparência bonita, mas... Batom, batom, batom. Esmalte, esses esmaltes aqui que eu gosto bastante. Inclusive, eu estou usando um deles, o cristal. Acho que é esse aqui, ó. Eu estou usando esse aqui. Esse. Rosa cristal. Olha, está barato mesmo, R$10,00, agora ou nunca. Meu Deus, o Doran também está barato. Sabonete íntimo. Perfume masculino. Não se eu chegar na parte que me interessa. Perfume, perfume, perfume. R$16,90, o Musk. Ah, eu vou fazer resenha desses três, gente. A Ader está usando ele e a gente está gostando bastante. Mega oferta, ó. De um litro. Olha os cristais. Olha, gente. Voltou. Floral Cid... Lavanda Light. Lavanda Light, acho que eu não tenho. E voltou o Sandalo Fresh. Eu acho que eu não tenho nenhum dos dois. Então, eu vou encomendar aqui, porque eu acho que eu não tenho. Aqui também. Esse é qual? Musk Soft. Musk Soft eu tenho. Inclusive, é um dos mais gostosos, tá? Fica a dica. Deixa eu dobrar aqui. Agora, eu vou poder usar o meu Musk Soft à vontade, porque... Voltou para a revista. Por Blanca Energia. Eu vou comprar. Eu tinha esse perfume, gente. Eu dei de presente. Uma pessoa que eu gostava muito. Eu acho que eu só tenho agora o Por Blanca e o Por Blanca à noite. Eu vou comprar o Charme também. Para eu ter a famíliazinha de novo. Isso que dá quando a gente desapega, sem ter certeza que quer desapegar. E aí acontece isso. E aí a gente tem que comprar de novo. Sou muito curiosa para ter todos esses, sabe? Mas não sei se a hora é agora. Não sei se eu vou querer comprar agora, não. Farways? Farways está na promoção também, viu? Olha, gente. Quem voltou? Meu Deus. Ah, edição limitada. Mas, poxa, botaram super caro, né? Não vou pagar 60 reais. Mas voltou a luz dos olhos teus. Gente, ah, vão. Bota o negócio edição limitada pequenininho. Bota destacado, gente. Quase que eu não vejo. Surreal. Os surreais estão aí, ó. Ó, quem voltou? Oxa. Tem resenha no canal deles. Ah, Luisa Brunet. Luisa Brunet de novo. Luisa by Luisa, né? Luisa by Luisa eu tenho, tenho sim. E ó, esse aqui que eu já encomendei, tá vendo? Luisa Brunet intensa. Então é isso, gente. Eu vou fazer agora um novo vídeo mostrando Moda e Casa. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês a revista Moda e Casa da Avon. Gente, nessa revista eu não vou encomendar praticamente nada. Porque as coisas que me interessaram eu encomendei na revista anterior e já está quase chegando. Então quando chegar eu mostro para vocês. Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui nessa revista o que foi que eu encomendei na revista anterior, tá? Porque aí caso vocês não tenham encomendado na revista anterior, dá para vocês encomendarem nessa aqui. Fiquei de olho nessa... Ai, aqui a gente chama de travessa com tampa. Fiquei de olho, mas não vou comprar porque 130 reais. Socorro. Enfim. Ó, na revista anterior eu encomendei esse kit aqui, tá? Que vai chegar para guarda cebola, essas coisas. Vamos ver, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho também. Para guarda pão, legal também, mas eu não sei se eu teria espaço para guardar. Eu também gosto muito desses copos, eu já tenho. Ó, tá por 8,66. Se eu olhar potes, eu quero comprar todos os potes. Então vamos passar rápido pela parte do pote, porque senão eu vou comprar. E eu já tenho pote pra caramba. Ó, vamos ver. Pendura tempero. Essa linha aqui, gente, são splashes para você borrifar no ambiente, né? Aromatizadores de ambiente. Estão R$16,99 cada. Algodão, madeira, lavanda e frutas vermelhas. Ainda não me interessei para comprar. Os potes do Mickey. Copo também do Mickey, da Minnie. Potinhos também. Nossa, quanta coisa, gente, do Mickey e da Minnie. Olha, tem coisa para botar esponja. Mas essas coisas tudo eu já tenho, então eu não vou comprar, não. Os cachorros da vizinha estão latindo. Os cachorros da vizinha estão latindo. Acabou de tocar a campainha aqui porque meus pais chegaram para me buscar. Tênis, sandália. Essa parte aqui eu acho que é a parte mais chata, que é a parte de roupa, de sandália. Tá, pula tudo. Vamos lá. Gente, estou pulando porque eu quero mostrar para vocês o que eu comprei, tá? Esse vídeo aqui não é para mostrar, tipo, a revista detalhada. Tem outros canais que mostram a revista bem detalhadinha para vocês. Mas dá para você pausar o vídeo aí na parte que vocês têm mais interesse. Ó. Eu acho uma graça esses cordões. Uma graça. Vamos ver o resto. Ah, é legal também isso aqui. Só que para Berlim, para Veneza, nem pensar que é muito pequeno. E Chloe já tem. Ah, então. Eu encomendei... É... Não. Eu encomendei esses perfuminhos de meninos para eu testar. Eu encomendei também esse perfume aqui, ó. Da Princesinha Sofia. Porque eu também quero experimentar. Encomendei, gente. Shampoo dos meninos. Encomendei mais perfume dos meninos. Vocês sabem que eu amo meninos para meninas. Mas comprei também o meninos para meninos. Porque eu acabei dando o meu de presente para uma criança. Então, eu comprei para ter na coleção. E eu comprei assim, ó. Com... Com coisinha junto. Com batonzinho junto. Enfim. Comprei na revista anterior. Não comprei nessa aqui, tá? Por isso que não está meu nome aqui. Comprei o Gloss também da Minnie. Comprei um monte de coisa de criança, gente. Vocês sabem que eu adoro coisa de criança. Imagina quando eu tiver filho. Olha só quanta coisinha de bebê que tem aqui também. Mas não comprei nada disso por enquanto. Tem copinhos. Coisinhas de colorir. Achei muito legal esse aqui, Bíblia para crianças. Porém, eu já tenho uma da Canção Nova. Muito legal. Que eu até mostrei lá no Instagram. Para quem não me segue. Arroba Luma Serve Oficial. Aí aqui tem alguns livros. Mais livros. Mais livros. 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 Não encomendei mais nada aqui de livros. Essa parte aqui eu também não encomendei nada. Acho que deve ser a minha tia que encomendou. Porque está dobrado aqui. Mas não fui eu que dobrei, não. Aqui tem um negocinho. Tem tesoura. Coisinha de costura. Que inclusive eu precisava de uns negocinhos de costura. Porque eu não tenho nada. Essas coisas aqui não me interessam. Então, vamos passar. Ah, essa minha aqui eu fiquei tentada a comprar. Essa de melancia, gente. Coisa fofa. Olha essa aqui. Essa aqui de... Sei lá, parece um cupcake. Sei lá. Calda de bolo. Escova, ó. Que gira. Ah, teve uma escova aqui também que eu quase encomendei. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Espera aí. Os negocinhos para massagem. Para secar o cabelo. Eu vi uma escova aqui muito fofa. Para raspar o pé. Olha, para fazer unha. Porta escova de dente. Ó, isso aqui também é bem legal. Fiquei com vontade de comprar, mas me segurei. Isso aqui eu não arriscaria. Colocar no celular. O meu eu coloco na água, porque meu celular é a prova d'água. Mas eu não colocaria um outro celular meu aqui nessa capinha e colocaria na água, não. Teria medo, confesso. Mas está vendendo lá na Avon. Sandálias. Mais meias. Porta joias. Ah, e aqui, ó. Eu achei tão bonita, gente. Ai, mas 25 reais numa escova. Como eu acho caro. Eu prefiro a minha do amigão, que é 10 reais. Ó, revistinhas. Aqui eu já não encomendei mais nada, não. Mas na outra revista eu encomendei coisinhas de criança mesmo. Ó. E acabou. Ó, gente. Então essa é a revista Moda e Casa. E esta aqui é a revista da Avon. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.